Bom dia, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que estejam todos bem. Hoje, a nossa aula de língua portuguesa será sobre os fonemas. Fonemas são os sons que emitimos quando falamos. O fonema é diferente da letra. A letra é um sinal gráfico. O fonema é o som de cada letra. E aí, eu trouxe esses três exemplos. A palavra galho, hoje e chiné. Na palavra galho, nós temos cinco letras. Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Eu tenho cinco letras, mas eu não tenho cinco fonemas. Por quê? Porque eu tenho essas duas letras que estão representando um único som. Ou seja, essas duas letras que indicam um único som é chamada de dígrafo. Tá bom? Então, eu tenho cinco letras e quatro fonemas. A palavra hoje. Hoje, nós temos quatro letras. Mas, nós não temos quatro fonemas. A letra H, ela não está representando um único som, né? A letra H é como se ela fosse muda. Ela não existisse. Então, eu tenho apenas três fonemas. E, por último, nós temos a palavra chinelo. Que nós temos sete letras. Mas, nós também não temos sete fonemas. Nós temos essas duas letras representando um único som, né? O CH está representando um único som. É como se eu dissesse a letra X. X, negro. Então, eu tenho apenas seis fonemas. Seis sons. Entenderam o que é um fonema? E aqui eu trago mais três exemplos de palavras para vocês. Em que tem o uso da letra X, né? A letra X, ela pode representar diferentes fonemas, certo? Na palavra xícara. Essa letra X, na palavra xícara, ela está emitindo um som de C aqui lá, né? Já na palavra excelente, a letra X, ela está representando o som da letra S. E na palavra exemplo, a letrinha X está indicando, a letra Z, o fonema Z. Agora, nós vamos para a contagem das letras e dos fonemas dessas palavras, né? A palavra xícara, ela tem seis letras. E ela também tem seis fonemas. Ela tem seis representações sonoras, né? Seis sons. Já a palavra excelente, ela tem nove letras. Mas, ela não tem nove fonemas. Excelente! Esse X e esse C, eles estão representando um único som. A letra E e a letra N também estão representando um único som. Excelente! Quando a gente vai ler, é como se nós não falássemos o som da letra N. É como se nessa letrinha E tivesse um acento que estivesse dando a nasalidade da palavra. E aí, nós vamos ter quantos fonemas agora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fonemas. Já na palavra exemplo, nós temos sete letras, mas nós temos apenas seis fonemas. Porque o E e o M, eles estão indicando um único som. Sete letras, seis fonemas. Nós falamos o som do X, né? Mas como se fosse um Z. Exemplo! E nós também falamos o som do P e do E. Entenderam o conteúdo de hoje? Espero que sim!